A infecção hospitalar é um dos principais desafios na área da saúde em todo o mundo. No Brasil, 13% dos pacientes sofrem com o problema durante o período de internação. Nesta terça-feira, um simpósio em Porto Alegre debateu o tema. A desinfecção do ambiente hospitalar é fundamental no combate aos micro-organismos que causam infecções. Alguns profissionais de saúde consideram a esterilização e a higienização o coração de um ambiente clínico. O ambiente hospitalar, naturalmente, ele é um ambiente com uma população de bactérias, micro-organismos que são mais resistentes. Se nós tivermos uma boa técnica de higienização de ambientes, nós conseguimos reduzir a densidade desses micro-organismos. E se nós unirmos um ambiente limpo, com uma boa higiene de mãos, a chance de que esses micro-organismos cheguem ao paciente e causem uma infecção diminui. A coordenadora de farmácia do Hospital Restinga Extremo Sul chamou a atenção para o papel dos farmacêuticos nos processos relacionados com a prevenção de infecções durante a internação do paciente. O controle de infecção é uma primeira iniciativa nacional de tentar medir, mensurar como é que está indo a qualidade da saúde. Então, dentro do controle de infecção é onde fica toda essa informação sobre a microbiota do hospital, que antimicrobianos são usados. Então, o farmacêutico pode atuar desde essa parte de seleção do saneante até a adequação da dose ou da terapia com o antimicrobiano. A primeira comissão de controle foi formada no Hospital Ernesto Dornelis, em Porto Alegre, na década de 60. Hoje, as comissões são lei, regulamentadas por uma portaria da Anvisa. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que no país, a cada 100 pacientes internados, 13 adquirem infecção. Nas UTIs, o risco é ainda maior. De 30 a 47% têm infecção. A enfermeira Janaína, do grupo hospitalar Conceição, nos acompanhou numa visita à ala de queimados do Hospital Cristo Redentor. Como em todos os ambientes, existe um cuidado com a higienização das mãos e a colocação de materiais como luvas e máscara. Os profissionais seguem determinados protocolos na rotina. A gente tem paciente que troca de leito, a gente tem auto, a gente tem óbito. E cada vez que troca um paciente que tem a sua carga de micróbios, que ele se movimenta, isso fica transferido no ambiente que ele está. E a gente tem, cada vez que isso acontece, a gente tem que interromper esse processo. Surgem produtos de primeira geração, de segunda, de terceira, e a gente tem que acompanhar isso, fazer sempre uma pesquisa, ver o que é melhor em termos de custo, de benefício, de resultado, para estar implementando isso na nossa prática no dia a dia.